Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você que você pegue a sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 20 até o versículo 2 do capítulo 6. Então você vai pegar a sua Bíblia aí, lá no capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no versículo 20 e versículos 21, depois no capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Na qualidade de colaboradores seus, exortando-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois Ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos este trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ele nos faz um convite, um convite à reconciliação com Deus. Nós somos convidados a abrir o nosso coração ao Senhor e reconhecer a nossa condição de pecador. Hoje é quarta-feira de cinzas. Inicia-se hoje o tempo da quaresma. E este é o tempo favorável. Este é o tempo propício para se reconciliar com o Senhor. Este tempo da quaresma, estes 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, é um tempo onde nós somos convidados a viver de forma muito profunda. A prática da penitência, a prática da caridade e a prática da oração. E para viver isto, o Senhor nos convida justamente a esta reconciliação, a esta conversão. Eu não sei quanto tempo você talvez esteja aí sem viver o sacramento da reconciliação, sem viver o sacramento da confissão. Eu não sei por quanto tempo você está afastado de Deus, no sentido de viver uma união mais próxima com o Senhor. E não somente uma união da boca para fora, mas o Senhor te convida hoje a isto. O Senhor te convida a este tempo favorável, este tempo de reconciliação. Talvez você esteja afastado da igreja de Deus. Talvez você já não tenha nem tantas forças para rezar, para pedir ao Senhor, para interceder. Mas hoje o Senhor te convida a reconciliar-se com Ele. Reconciliar-se com Deus significa assumir que nem todas as vezes em nossas vidas nós vivemos aquilo que o Senhor nos pede para viver. Veja, a nossa vida de fato não é para ser vivida da forma que nós pensamos que é a forma adequada. Não, a nossa vida é para ser vivida segundo aquilo que o Senhor nos pede. E quando Ele nos convida a reconciliação e pede para que nós não desperdicemos esta graça, Ele está nos dando uma grande graça, que é perceber que longe dEle, para nós, não existe felicidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira de cinzas, eu faço o convite a você, que você se atente para este tempo propício. Se atente para a quaresma que se inicia hoje e busque o Senhor. Na nossa cidade, nós teremos a Missa das Cinzas, às sete horas da noite, lá no Salão Paroquial. Então, se você é aqui de Alto Garças, está nos ouvindo, está nos vendo neste momento desta quarta-feira de cinzas, eu convido você a participar deste momento de abertura da quaresma. Venha você, traga a sua família, venha viver este início da quaresma, este tempo favorável para a reconciliação com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.